Salve, salve rapaziada! Quem tá falando aqui é o MM, certo? E eu fiz uma música pra aquelas mercenárias filha da puta que vai pro baile Toda arrumadinha com roupa emprestada das amigas E vai, olha o irmãozinho lá que não tem nenhuma condição Que mexeu com ela, tentou dar uma ideia nela Ela vai dar fora no cara, esnoba, fala que o cara é feio Só porque o cara não tem uma condição, certo? Porque o intuito dela é pegar quem? Os caras que tá no camarote, com a garrafinha, né? Que vai dar carolinha no carrão na hora de ir embora, né? Mas pra essas aí, essas aí as famosas mercenárias pé de barro E pra essas aí, nós fizemos uma música mais ou menos assim Quem não gosta de mercenária, compartilha aí, ó Nós puxou seu fundamento, tá? Quer pagar de patricinha? Mas quando eu puxei seu fundamento, ó o que eu escolhi, ó Perfume de amostra grátis, corrente da 25 Pé tamanho 37, no sapato 35 Pegou roupa emprestada, cuidado pra não rasgar Vai tomar sermão da amiga, se devolver sem lavar Sai de casa 9 horas, tromba amiga 9 e 20 Pra chegar entre as 200, as que vai poder entrar VIP Entra no busão lotado, com bilhete e saldo zero 7 e 1 no cobrador, que não pegou o cartão certo Mas pra ela o golpe é certo, só porque tem bunda grande E o bocó dá boi pra ela e nunca ganha o telefone Desce um ponto antes do baile Pega um táxi pra chegar Gastou dinheiro do leite só pra poder se amostrar Já mamou o segurança, por isso não pegou fila E pra entrar no camarote, seu contato não acredita Não tem dinheiro pro drink, bebe água do banheiro E se eu te pegar no pulo, eu vou espalhar pro baile inteiro O resto eu vou cantar quando eu dançar a música Certo rapaziada, quem gostou Compartilha e marca a mina aí que vocês acham que é mercenário Tamo junto Beijo Beijo